Tava piscando, tava gravando Bom dia, bom dia Firmeza total Cacete, a chave tá quebrando, hein, brother Que droga, mano Tá piscando, tá gravando, tá quebrando a chave Ainda bem que tem chave reserva É isso aí, bom dia Bom dia, bom dia, Domingão Ó o gatão preto Como é que chamava aquele gato Leão Thank you, brother Leão Tá isso aí, ó, tem domingo Para todos nós Parabéns para vocês Tava vendendo a Mitsubishi, tá que trocou Na avó Curioso É isso aí, bom dia, bom dia Firmeza total Espero que todos estejam Ótimo Aumento bem É isso aí, vamos pra cima Trabalhar, filho É isso aí, vamos pra cima Sexta marcha Vai Então é isso aí Muito obrigado Deus Por mais uma vez Acordar com saúde, disposição Ideia, pensamento positivo Xiii caralho Você viu o cara Loucão Vaquinha, vaquinha Fazer tempo que eu não vi Tornada Variada Lufaz Há 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.